E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos fazer uma resenha de um RPG que é um pouquinho diferente do comum e também não é muito conhecido. É o Classroom Deathmatch. Mas antes de mais nada, aproveita e dá um joinha no vídeo. Assina o canal se você não for assinante ainda. Também compartilha esse vídeo com o teu coleguinha, com o mestre, que você sabe que quer jogar alguma coisa diferente, quer um Battle Royale, quer alguma coisa assim. Compartilha esse vídeo com esse pessoal. E também nos sigam nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. No vídeo anterior, há muito, muito tempo atrás, nós fizemos o unboxing desse livro. Acabamos demorando um pouco para fazer a resenha porque tinha muita coisa na frente e muita coisa que vocês também queriam ver. Mas eu finalmente terminei de ler o Classroom Deathmatch e eu posso dizer que é um jogo muito interessante, muito interessante. Mas ele tem uma pegada um pouquinho, um pouquinho não, muito diferente do comum. Primeiro, começa que ele é um jogo para maiores de 18 anos. A classificação de indicativa diz isso. Então se você é menor, nem tenta. Por quê? Esse jogo aqui, ele tem uma questão muito forte de conflitos entre jogadores e a questão da violência também é muito exarceba... Muito exarceba... Muito alta, muito assim, muito ressaltada. Então assim, ele tem esses dois fatores. A questão também de conflitos psicológicos, esse tipo de coisa. Então não é recomendado para menores de 18 anos. Mas é um jogo que eu posso dizer, ele é muito simples para a proposta que ele se dá. É um jogo que passa no Japão. O básico dele passa no Japão. O Japão, depois de uma crise econômica muito forte, com uma decadência social, financeira e tudo mais, o governo japonês, para elevar a moral das pessoas e também a questão de acabar com conflitos sociais, resolve fazer uma competição anual com estudantes do ensino médio japoneses. Eles pegam um local selecionado lá pelas forças de segurança e jogam 50 estudantes nesse local para se matarem, sair somente um vivo. Então essa é a premissa. Ouvindo isso aqui, você tem de cara uma quantidade de livros, filmes, séries que tratam de situações parecidas. Então dá para você puxar, usar o Classroom Deathmatch e ambientar nesses outros cenários. Por exemplo, os jogos vorazes dá para ambientar perfeitamente. Obviamente, você vai ter que adaptar algumas coisas do sistema e tudo, alguns termos do sistema, mas dá para usar uma boa. Mas como é que funciona o jogo? Primeiramente, a coisa diferentona dele. Você não cria personagem. Você tem no final do livro uma quantidade de 50 personagens que você tem as fichas deles completas aqui e você vai selecionar, cada jogador seleciona um personagem e vai jogar. Seleciona assim, aleatoriamente, um sorteio, tira um personagem e vai usar ele. Tem um pouquinho de personalização e tal, de alguns traços do personagem, mas não passa disso. A ficha que você vai usar é a ficha que está pronta com tudo que ele tem aqui. Certo? Obviamente, se você for transpor para outro cenário, você adapta a ficha dos personagens. E tem também a figura do mestre do jogo. O mestre do jogo vai controlar, por exemplo, os desafios que estão além dos outros personagens, dos jogadores. Aqui ele fica como superintendente, que é o responsável por essa questão desses estudantes nessa área de combate. Mas assim, o jogo usa dados de 6, 8, 10 e 12 faces. Normalmente, no jogo, você vai usar o D6, o D8 e o D10. É uma regra especial, opcional, que é de técnicas especiais, que você pode usar o D12. Certo? O livro explica muito bem isso. Inclusive, o livro é muito bem dividido. A leitura dele é rápida, você lê rapidamente ele. Eu demorei para ler porque eu tinha muita coisa para ler antes, né? Dei na frente. Mas a leitura dele é muito rápida, é muito tranquila. A tradução dele está ótima, né? Não é um livro recente, né? Ainda saiu na época que era a Redbox editora, atual burô. Mas a tradução está ótima, né? E o texto é muito fluido. Dá para ler numa boa, não gera grandes dúvidas. E assim, você usa esses dados para fazer testes. Os testes não são muito, digamos, muito definidos, né? Ah, você vai usar, por exemplo, os atributos aqui, resoluções de conflitos são os elementais, dados elementais. Por exemplo, terra, fogo, água, água, vaca, enfim. Eles não são muito definidos assim, terra é para isso, fogo é para isso. Ele dá mais ou menos um apanhado que talvez seja interessante você utilizar aquele elemento e você encaixa o teste de acordo com o elemento que você acha que o mestre, o superintendente acha que seja o mais adequado. Você só usa testes para resoluções de conflitos. Em situações que não há resolução de conflitos, não há necessidade de realizar testes. Então, o jogo vai fluir muito mais na narração do superintendente, do mestre de jogo, com os jogadores. Os jogadores vão ter a possibilidade de escrever mais as coisas que estão fazendo. E isso é muito interessante para a fluidez do jogo. Então, somente quando houver conflitos entre personagens dos jogadores, personagens dos jogadores e NPCs, enfim, é que você vai fazer as rolagens. E sempre que você faz a rolagem, você, por exemplo, tem um personagem aqui que tem fogo sete. Ele pode rolar sete dados caso ele use o elemento fogo. E assim, só que tem um problema, se ele for usar os sete dados, ele vai ficar sem dados para aquele elemento fogo. Então, ele não vai poder mais resolver os conflitos utilizando esse elemento. Ele vai ter que... o elemento fogo é mais voltado para a questão de agressividade. Então, ele vai ter que resolver o conflito por uma outra maneira, usando um outro elemento. Então, assim, sempre que você vai fazer o teste, você rola os dados, a quantidade de dados que você acha que é necessário para aquele teste. E os resultados de 5 para cima contam como sucesso. 5 para baixo contam como fracasso. Só que o sucesso e o fracasso não são coisas assim, ah, acertei, ah, falhei. Eles têm consequências e consequências podem ser bem brutais. Por quê? Não é o mestre de jogo ou superintendente que vai narrar o sucesso ou fracasso. O jogo tem uma mecânica, como os personagens são colegiais, estudantes. Esses estudantes têm os relacionamentos entre eles. Então, sempre tem o melhor amigo e o rival. E no jogo, o melhor amigo é um outro jogador, um personagem controlado por um outro jogador. E o rival, da mesma maneira, um personagem controlado por outro jogador. Então, quando há o sucesso, quem vai mestrar, vai descrever esse sucesso, é o jogador que tem um personagem que é o melhor amigo. Quando há um fracasso, quem descreve é o jogador que tem um personagem que é rival. Então, assim, é um dos motivos do jogo ser maior de 18, porque você não pode ficar com raiva do coleguinha. Porque o coleguinha vai te ferrar, né, se você fracassar. Então, tem essa também, que torna o jogo muito interessante e puxa a participação de todos os jogadores e a atenção de todos os jogadores para todas as cenas, mesmo que os seus personagens, mesmo que o seu personagem não esteja envolvido na cena. Então, sempre tem que estar ligado no que está acontecendo. Uma coisa muito interessante é que, eu falei que você usa D6, D8, D10, majoritariamente no jogo. Só que, para que você possa usar esses dados nesses testes, você tem que ter um outro atributo dos personagens, que é a popularidade. Alguns personagens já, os personagens já vem com o valor de popularidade, certo? Então, se um personagem for, tiver popularidade alta, ele vai rolar os seus testes com o D10. A popularidade baixa, ele vai rolar com o D6. E a média, ele vai rolar com o D8. Mas, só que sempre no final de um período, de um dia, que pode ser uma sessão de jogo, ou dentro da própria sessão de jogo, encerrando um dia, os jogadores fazem a votação de quem é o personagem mais popular. Eles escrevem no papelzinho o personagem mais popular e o menos popular, e é feita a contagem desses votos. Você não pode votar no seu próprio personagem, tem que votar no personagem de outro. Então, no final dos votos, vê quem é o personagem mais popular e o menos popular, simulando, por exemplo, a questão da TV, a audiência da TV, o que essa audiência acha desses personagens. Então, basicamente, o sistema funciona assim, dessa maneira. Não é nada muito complicado. Mas, se você quiser dar um pouquinho a mais, assim, aumentar o grau de fantasia do jogo, transformar ele realmente num anime, né? Como se fossem uns animes que tem deathmatch. Você pode usar a técnica, a regra especial, a regra opcional da técnica especial. Em que, um, os personagens têm uma técnica especial, que aí você pode dar o nome que quiser, utilizando algum dos elementos. E, quando você utiliza essa técnica, você gasta todos os dados daquele elemento para rolar um D12, né? torna o jogo mais fantástico, né? E mais, mais imprevisível até, às vezes. Mas, assim, o Classroom Deathmatch, ele é um livro que tem, né? Já traz tudo que você precisa jogar, inclusive os cenários, né? Onde vão se passar, alguns cenários que você pode utilizar para fazer a disputa. E, as fichas dos jogadores. Aqui não tem regras para criar personagens, certo? Você não tem regras de criação de personagens aqui. Mas, o jogo dá indicações suficientes para você fazer personagens, né? No caso, o Mestre acha que, ah, esses aqui não são suficientes, ou não, ou não, eu quero jogar um cenário ocidental e tudo. O jogo dá essa possibilidade para você fazer essa criação dos elementos. Embora que ele não tenha regras definidas para isso. Ou você pode, simplesmente, adaptar as fichas aqui. Também não tem nenhuma dificuldade, certo? Eu vi, há algum tempo, no Reddit, o pessoal perguntando de algum RPG para um Deathmatch, um Battle Royale, né? Então, está aqui. O Classroom Deathmatch é um sistema bem fácil, bem simples de usar. E é um jogo barato. Ele foi lançado já faz um bom tempo. Já vou até procurar aqui. Foi em 2017 que ele foi lançado. Mas, ainda está aí, está disponível. E o preço dele não é muito caro, não. Certo? Então, está aqui a nossa dica. É um jogo legal, é um jogo diferente, né? É um jogo bem diferente. E ele se encaixa num tipo, um estilo de jogo muito específico. Talvez você não role uma campanha inteira, né? De Classroom Deathmatch meses ou anos jogando. Mas, para aquela sessão de jogo, sei lá, especial. Ah, vamos jogar um negócio diferente. Isso aqui vai servir, então, para uma série de sessões de jogo. Provavelmente sirva de forma muito interessante. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E, caso vocês tenham achado esse vídeo interessante, clica no joinha. Se você não é assinante, assina o canal. E clica aqui embaixo, nas nossas redes sociais, para nos seguir por lá também. que nós temos, no nosso Instagram, temos live todo domingo à noite, né? Todo domingo à noite a gente faz uma livezinha lá, falando algum assunto interessante. E vá lá também, nos siga no Instagram, para ver essas nossas lives por lá. Beleza? Então, valeu, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.